Ela não gosta de ser chamada de grande dama do teatro brasileiro. Não concorda com o crédito, mesmo que o público, a crítica e muitos amigos se refiram a ela dessa forma. Olá, meus fãs! Olá! Com liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glórias. No meu tempo eu não tinha televisão, então hoje em dia a deformação já é os famosos celebrities. Então, pode até o chamado ator, ou artista. Todo mundo virou artista, não sei o que. Todo mundo pode ser artista, agora ator não é todo mundo. Agora, se morrer, que não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em pau de desastro seu, E não sei o que. Então, vocês vão pegar um minuto do feed. Não precisa de poder. Não dá para ter vória. Vai entre ar o ap Não tem muita paciência, mas a gente não vai. Não tem muita paciência, mas não vai. Não tem muita paciência, mas a gente não vai. Não tem muita paciência, mas a gente não vai. Não tem muita paciência, mas a gente não vai. Não tem muita paciência. Não tem muita paciência. Não tem muita paciência. Não tem muita paciência.